No vídeo de hoje, decidimos trazer os 10 melhores livros que podem mudar a sua vida em 2023. Começando por um livro que pode te tornar um milionário, já que ele dá várias formas de como você pode chegar lá. Ele foi escrito por um cara chamado Napoleon Hill, entrevistou mais de 500 pessoas bem-sucedidas para escrever esse livro e descobriu os segredos dos milionários. Dentro desses entrevistados estão Thomas Edison e o magnata Andrew Carney. O livro conta como sua mente é poderosa e como ela pode ser mais valiosa do que 3 apples juntas. O livro se chama Quem Pensa e Requece. A gente fala por experiência própria que vale a pena você ler esse livro. O próximo livro é para você que quer aprender mais sobre o mercado financeiro. Ele foi escrito por um gênio do mercado, chamado Howard Marks. A gente fala gênio porque até mesmo o maior investidor de todos os tempos, reconhece ele como o grande conhecedor do mercado, sendo das poucas pessoas que Buffett escuta os conselhos, chamando ele até mesmo de guru. O nome do livro se chama O Mais Importante para o Investidor. E nele você vai entender quais são os principais fundamentos para quem trabalha com o mercado financeiro. E também vai aprendendo uma coisa que pode dizer que mudou a nossa vida, que é o pensamento de segundo nível, que a gente vai deixar para você aprender lá no livro. A forma mais fácil de você enriquecer é investindo no seu próprio negócio, ou seja, empreendendo. E os maiores bilionários do mundo não deixam mentir. E por isso, se você deseja criar seu próprio negócio e alcançar sua liberdade financeira, você precisa ler Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Ele foi escrito por um grande escritor brasileiro, chamado Gustavo Cerbasi. Ele é perfeito para você que quer começar um negócio, ou já tem um. O livro é bem direto e bem explicativo. Ele conta como você pode criar e gerenciar o seu próprio negócio. Ele explica alguns indicadores importantes de uma empresa, ensinando você a como analisar um balanço patrimonial, DRE e um fluxo de caixa de uma empresa. Mas não é só isso. O livro entrega bem mais do que ele promete, indo do básico até o avançado. Por isso, vale a pena a sua leitura. E mantendo essa ideia de empreendedorismo, você já pensou em investir em startups? O mercado de startups é um mercado muito lucrativo, já que as empresas não possuem limites para crescer. E se você ficou interessado, tem um livro que você não pode deixar de ler em 2023. Ele se chama O Poder do Equity. Ele foi escrito por um dos maiores investidores anjos do Brasil, João Klepper. E nele você vai entender o poder da palavra chamada equity. Que é um sinônimo de patrimônio líquido. O livro é uma coletânea de experiências adquiridas pelo autor nos últimos 12 anos, fazendo investimentos em startups. Ele é ótimo para quem busca compreender a nova economia. E a lógica por trás dos investimentos em startups. E com esse livro também, você vai poder entender o conceito de investimento a longo prazo. Antes de falar do próximo livro, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Também é importante falar que todos os livros que estamos indicando, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, já corre lá. Agora o próximo livro é para você que não acredita que com pouco, pode alcançar muito. Crescido nas favelas de São Paulo, Geraldo Rufino é a prova viva de que com uma boa imaginação, um pouco de persistência e uma dose de ambição, você pode alcançar lugares que nunca imaginou. E o livro Catador de Sonhos, conta a história justamente desse grande empreendedor. Que catava latinhas nas ruas de São Paulo e usava o seu dinheiro para criar um pequeno negócio. E foi desse pequeno negócio que surgiu a J.R. Diesel, empresa de Geraldo Rufino. Sendo bem sincero, eu não gosto muito de livros de biografias, mas tenho que confessar que esse livro me surpreendeu. E eu digo mesmo, já que a história do Rufino mostra que qualquer um pode dar uma vida melhor para a sua família. O próximo livro é do nosso escritor favorito, e que já apareceu aqui, mas que não pode ficar de fora. Ainda mais se o seu desejo é alcançar o sucesso. O nome do livro se chama A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. O best-seller é resultado de 20 anos de pesquisa e muita dedicação, onde o ator resume em 15 princípios, as características, os valores e as virtudes de 500 pessoas que alcançaram o sucesso. Assim como o livro Quem Pensa Enriquece, ele pode te ajudar a encontrar a fórmula do sucesso. Mas não é só isso. A leitura pode te ajudar em diversas áreas da sua vida, inclusive com uma coisa chamada a regra de ouro, que você só vai descobrir lendo essa obra-prima. Se você se considera uma pessoa não tão organizada financeiramente, e não sabe gerir seu tempo, e que não sabe aplicar o seu dinheiro, temos o livro perfeito para você. Ele se chama O Método Financeiro do Primo Rico. Só pelo nome já dá para saber que ele foi escrito pela influência de finanças, chamado O Primo Rico. Que na verdade se chama Tiago Negro. Assim como outros livros de negro, esse livro é muito bom. Ele possui uma leitura bem simples e bem explicativa, indo de métodos para a vida e a reação pessoal, até o método para você começar a investir. O livro ensina como gastar bem, investir melhor, e também ganhar aquela renda extra. Fora que o livro é muito bonito, e conta com muitas imagens, inclusive uma planilha financeira, para você se organizar. Então vale a pena você dar uma olhada nele nesse ano. Se você é do tipo de pessoa que nem sempre toma as melhores decisões, o livro Rápido e Devagar pode te ajudar. Com certeza um dos melhores livros que eu já li, em um marco para o mercado financeiro. Esse é daqueles livros que todo investidor deve ler, já que ele traz à tona uma coisa muito importante para todo investidor, as finanças comportamentais. O livro foi escrito por Daniel Kahneman, que inclusive lhe rendeu o prêmio Nobel da Economia. De forma resumida, o livro fala duas formas de pensar. A primeira é aquela mais rápida, intuitiva e emocional. E a segunda é aquela mais lenta, lógica e racional. O autor fala que nossas tendências de analisar as coisas, é da primeira forma. Quando devemos estimular a forma mais analítica e racional de pensar, para eliminarmos nosso viés comportamental. O livro é perfeito para você melhorar sua tomada de decisão. Tenho certeza que assim como os outros, vale a pena você tirar um tempo para ler esse livro. Você já se perguntou se você é um bom líder? Essa pergunta pode até ser simples de responder. Mas na verdade é bem mais complexa, já que a liderança não se aplica só no ambiente de trabalho, mas também com a nossa família e na sociedade. E o livro explica muito bem isso. Ele se chama O Monge Executivo, escrito por James Hunter. A obra-prima é perfeita para você que busca se tornar o melhor líder, já que o livro conta a história de John Daly. Um empresário de sucesso que passa um período de uma semana em um retiro, para ouvir as lições sábias de um monge. Esse monge, antes de ser o que é, foi um líder de sucesso e passou por muitos perrengues em sua vida. É claro que tem muito mais coisas. Mas se você quiser ler o livro, assim como os outros, o link vai estar aqui na descrição. Se você é do tipo de pessoa que gosta de livros clássicos, o próximo livro vai te agradar. O Homem Mais Rico da Babilônia, com toda a certeza, é um dos melhores livros de finanças já escritos na história. Ele é aquele tipo de livro que você sempre tem que dar aquela divisada, porque sempre você consegue aprender uma coisa nova. E é por isso que o nosso está marcado, para a gente sempre revisar. O livro foi escrito por George Samuel, e conta as lições sobre o dinheiro segundo os antigos Babilônios, a civilização mais próspera que esse mundo já viu. Ele ensina sobre como preservar seu patrimônio, gastar de forma certa, ter uma boa aposentadoria no futuro, e buscar conhecimento de seu dinheiro. O livro é muito bom para você que não sabe se organizar financeiramente, e busca prosperar na vida. Sempre tem aquela pessoa que é bom de papo, né? Que sabe vender um produto, e é bem persuasivo. E já pensou você ser essa pessoa, só que com um pequeno diferencial, que é aprender o segredo de persuasão do FBI? E bom, se você ficou até aqui, a gente vai te dar um bônus de livro, para você se tornar essa pessoa. O livro que vai te ensinar a ser um expert, em convencer as pessoas a comprar o seu produto, se chama, O Segredo de Persuasão do FBI. O livro infelizmente está na casa dele, ele esqueceu de trazer aqui para o vídeo, mas se você quer adquirir, o link está aqui na descrição. Ele foi escrito por um ex-agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos, chamado Jake Schaefer. O livro te ensina na prática, a entender melhor as pessoas, pela linguagem corporal. Também te ensina como você ter uma boa dicção, e convencer as pessoas através de sua palavra. Ele conta com uma leitura bem simples, e fácil de entender. Também tem algumas imagens, para você ir colocando os seus ensinamentos na prática. E a gente tem certeza que o livro vale seu tempo. E esses livros são alguns que podem mudar o seu ano. Lá no nosso site tem muito mais livros como esses. Que podem te ajudar financeiramente, e também te ajudar como pessoa. E se você quiser alguma dica de investimento para esse ano, vai estar passando aqui na tela, os melhores investimentos para 2023. A gente vai ficando por aqui no artigo. Até a próxima. Falou!